Hoje é o dia do seu aniversário Que dia feliz, que dia abençoado Beijo, berçário, primeiro chorinho Deus eu te guardava com tanto carinho Jesus é o melhor presente pra você Todas as horas um amigão Tá guardadinho aí nessa caixinha Em forma de coração Parabéns, parabéns pra você Parabéns, nessa data querida Parabéns, parabéns pra você Deus te dê muitos anos de vida Quer ouvir, vamos lá É versão, é versão, é versão, é versão, é versão Eu oro, eu oro, eu oro, eu oro, eu oro Um, vou, mais, um ano de vida É isso aí, tá lindo, tá lindo, vamos lá agora Hoje é o dia do seu aniversário Que dia feliz, que dia abençoado Beijo, berçário, primeiro chorinho Deus eu te guardava com tanto carinho Jesus é o melhor presente pra você Todas as horas um amigão Tá guardadinho aí nessa caixinha Em forma de coração Parabéns, parabéns pra você Parabéns, nessa data querida Parabéns, parabéns pra você Deus te dê muitos anos de vida É versão, é versão, é versão, é versão, é versão Eu oro, eu oro, eu oro, eu oro, eu oro Um, mais, um, ano de vida Parabéns, parabéns pra você Mais forte, mais forte Nessa data querida Parabéns, parabéns pra você Deus te dê muitos anos de vida Parabéns, nessa data querida Parabéns, parabéns pra você Deus te dê muitos anos de vida Muitos anos, Deus te dê muitos anos de vida Agora todo mundo junto, vai Parabéns pra você Parabéns, parabéns